FIRIME 3 MINUTOS Começa agora a Bela e a Fera. Vamos, papai. Tem uma flor pra mim? Em três minutos. Depois. Cena 1. Tentando fugir de uma tempestade, o pai de Bela se refugia no castelo de uma fera tenebrosa. Não muito hospitaleiro, a fera transforma o futuro sogro em prisioneiro. Ó, Bela, você não tá nessa cena. Ah, desculpa. Ó. Um castelo de alguém nada hospitaleiro. Vou aderir. Não, para com isso. O que fazes aqui no castelo? É o porcuno de Notre Dame. Ele é encurvado. Eu vou arrancar seu bigode com uma batada. Você será que é um prisioneiro? Venha pra prisão. Não. Tá preso. Maldito. Cena 2. Bela faz um acordo com a fera e se oferece como prisioneira para libertar o pai. Depois de algumas lágrimas, Bela faz amizade com a louça e os móveis da casa. Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Eu sou a Bela. Oh, meu Deus, ela é Bela. E gostaria de falar com você. Ela usa o microfone. Eu não tenho medo de você, querido. Você é lindo. Então, eu vou fazer a relação premiada. Fica com ela, eu já tô vazando aqui. Você vai ficar preso no castelo e nunca toque nessa flor. É a minha flor. Você deixa ela numa cúpula de vidro que vocês não estão vendo, mas tá aqui porque o ouvido é transparente. Eu preciso fazer um pedido. Faça um pedido. Por favor, liberte meu pai. Seu pai já foi embora horas, amor. O importante é você não tocar em nada, ficar no seu quarto, prisioneira. E não converse com móveis. Você entenderá aos poucos que eu não sou maluco e eles falam. Olá, serra bem-vinda. Olá. Olá. Eu sou o Candelabro. Ai, que lindo. Eu sei. Muito lindo, adorei. Venham me iluminar. É porque eu sou o Candelabro preto, acham que é macomba, não é. Tá aceso. Ai, que ótimo. Vamos comer. Cena 3. Vamos comer. Durante o jantar dançante, após doses generosas de fritura e caduaba, Bela descobre que dentro desse monstro bate um pequeno coração. Nossa, eu tô sentindo algo batendo. Desculpe, perdão. Vou me afastar um pouco. Vou ficar um pouco mais aqui. É que eu sou uma fera. Tudo em mim ganhou outras proporções. É por aqui. Cena 4. Aqui em cima. Aqui em cima. O que é isso? Após cena 4. Cena 4, presta atenção. Cena 4. Gastão e alguns aldeões fascistinhas invadem o castelo para matar a fera. Inconformado em perder pela para um cara mais peludo que Tony Ramos, Gastão chama a fera para o risca-faca. Não há melhor que Gastão, nem maior que Gastão. Não há homem mais bravo no mundo que Gastão. Eu não vou. Eu vou brigar com ele. Não. Vem lá. Eu não quero brigar com ele. Eu vou lhe rasgar com essa peixeira. Não mate a minha fera. Por que eu perdi a peixeira para segurar com a faixa? Eu te imploro. Não mate a minha fera. Vem a ser fera. Sai pra lá. Não. Erra. Não. Não. Não faça isso. Não. Não. Não mate a minha fera. Cena 5. Aqui acabou. Atenção que está chegando no final. Vai. Nos últimos suspiros da fera, Bela confessa seu amor. Quebra assim um antigo feitiço que transformou em fera o Rodrigo Wilbert daquela época. Eu estou morrendo. Aqui. O que? Meu príncipe. Por que você está seduzindo o cadáver? Meu príncipe. Não, mas você na verdade não é uma fera. Meu Deus. Você não é uma fera. Eu estou voltando. Levanta. Eu estou. Aqui. Levanta. Senhoras e senhores, Leona Carvalho. Vamos passar.